E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Eu tô batendo até em você, cê fala que cê é monstro, com certeza, tá de Stone de longe, cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco, é Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda, eu dominei o palestra do macaque que se foda, é, é. Eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco, uou, uou. E o Zulusão era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera, você não aguenta na briga. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos, o planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua sessão, e se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você, vacilão. Yeah, yeah, não pedi permissão porque era fraco, e essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada, porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada, essa daqui é a dominação, independente do verso, cê tem que entender a sessão. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família, sai pra lá. Ah, para com isso que falha, eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina, e essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado, aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza sabe, meu meu mano, não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é, não tem nenhum problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Legal 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 Deixa eu falar um bagulho, e eu respeito o no versado. Você pode ter com certeza até o mais legado. Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado. Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado. O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é gravado. O que é de mês em mês que tá pregando a paz, quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora cê vai virar meu freguês, não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz. Vê, cê não traz os meus ideais, pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui, pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu corro colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor você entender seu cursão. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que é que o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo. E nesse calpo dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem. Que dentro de cada pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruo seu porque seu planetinha nem ninguém. Tudo bem, amigo. Agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não. O R.J. é aqui do lado. Os cara acha até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Tipo o Vedita, verme maldito. Tem meses. Se apanhou, se apanhou. Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses. Toma uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo o Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei! Não tem boss nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimento. Eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo. Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Yeah. Wow. 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 Soldier. Você não entende. É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soldier. Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz. Eu sou um boneco. Mas não o objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito. E avante. Eu disse em jacuzzi. Mas isso é exclusivo. Então, Neo. Não aplique a você. Não se use. Nem tudo que vai e volta. É tipo um bumerangue. A menos que tiver alguém do outro lado. Então, tem uma notícia. Não é o RJ mais ES. Seu bumerangue foi roubado. Surpreso? Ou não? Você tá tenso. Esse é o meu momento. Eu vou falar pra tu. Me olha no meu olho. Eu tô em todo lado. Não tem como fugir. Eu sou tipo um canguru. Na Austrália. Então, vai com calma amigo. Você não tá na Oceania. O tempo não tá ao contrário. Já que ele tá se sentindo no Japão. Eu vou comprar pra Tóquia a passagem desse otário. Que teve o carburário e representa o folclore. Ele é meu fã. Falou que vai roubar meu bumerangue. Aproveita e grava mais um story. Isso que vai acontecer agora. Amigo, você sabe que você é um cuzão. A sua postura é de landerão. Você quer roubar malandro? Porque tá se sentindo malandrão. Você sabe que a cobrança é a mesma. A rima é a coesa independente do estado. Ele começou com o povo cantado. Isso não é o The Voice Brasil. Começa a rima arrombado. E eu rimo também. É. É só você que é limitado. É que toda vez que eu canto e canto e canto. Faço um freestyle na frente do MC. Ele sempre fica assustado. Você não entende, tá? Esse aqui é o The Voice Brasil. Mas eu pus o palco no mesmo lugar. Você falou que não tinha batalha pra dar. Mas esse é o mar de monstro. Não tem como eu me afogar. No fundo do quarto eu já me senti frustrado. Só que eu quero que essa plateia me ouça. Realmente ele falou que eu fiquei assustado. Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força. Então eu quero que você se dane. Isso não é Miami. Vai que eles me ouçam. Você falou que vai roubar o meu cordão. Eu rimo pra madame ver. E não segura mais a bolsa. Não segura mais a bolsa. Mas é melhor não se julgar. Ela sempre vai segurar. É tipo monstros S.A. Cuidado. Abriu a porta errada. Agora não tem como mais voltar. Cê tá ligado. Que esse é o caminho só. Gelo da neve. Eu não sou monstro do Ártico. É o Frust Boy. Que bota a mesa. Tem pessoa que não deve. É o Frust Boy. Que vai se frustrar. Porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta não dá mais pra voltar. Vai pra outra dimensão. E lá é que você vai se fuder. Ae. Tudo bem. Amigo você sabe que hoje eu tô na escolta. Porque o rap sempre foi reviravolta. Eu entrei nisso de cabeça. Quem disse que isso tem volta. Eu entrelaço as cordas vocais. Eu sempre gostei desse papo de dimensão. Então assiste o Wicked Body. Tem mais 500 realidades. Sem que o Neo não saia o campeão. Ah. Impossível. Sabe que o Dudu é sempre incrível. Midnight gospel. Mais um podcast. E aí meu amigo. Esse papinho foi incrível. A rima dele até foi verdadeira. Só que essa MC eu vou botar na geladeira. Realmente eu tive 500 oportunidades. E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira. Isso. E a verdade. Aí meu amigo. Você sabe eu fui verdadeiro. Eu posso ter perdido. Eu posso ter vencido. Pra levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. Sinceramente mando na moral. Eu vou fazendo rima. E um salve pra minha coroa. Não sei se o terceiro round foi justo. Mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser a toa. Ah. Então as pessoas que acreditarem em mim. Antes do fim. Tô na moral. Fazendo outra realidade. Através da minha verdade. Encastrando rima no instrumental. Eu. Sem querer tudo é sobre impacto. Mas o cacto encontro no deserto. Tô conquistando meu espaço. Matando esse cabaço. Te dando um tiro. Porrada em perto. Ah. Cala a boca Nel. Eu esperava mais de tu. Mas você deixou a esbo. Não é questão de sem acreditar. Nem que o terceiro foi roubado. Nego. Eu só acredito em si mesmo. Ou não bota o nome na praça. Porque sem você é assim. A batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round. O resto pra você rimava só uma faça. Não foi o terceiro. Não foi o segundo. A culpa não é de nenhum round meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha. Muito antes de você for roubar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel. Você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro. Quando você percebeu. Que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round. Sou eu. O demônio é você. Então põe seu rap na vitrine. Quer namorar eu to fazendo RP. O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini. Então você vai ter que reconhecer. Que namora o mano você sabe nessa linha. Ô Dudu um salve pra minha rainha. Pra quem mata o Constantini. Esse cara assistinha. Pode matar o Constantini. Fala pra morte porque ela veio me visitar um dia. E quando o Neo tava chegando. Ela avisou. Eu também correria. Então não tenha medo. Não tem segredo. Nesse caminho mano. Me sinto em medo. Como se fosse o Japão feudal. Já que a morte não é uma opção. É uma questão astral. Mas. Porque você tá falando tanto de morte. Se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo. Porque ainda não aconselhou o meu objetivo. Mas quando eu alcançar. Pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo. A favela tá vencemando em outro patamar. Eu prefiro falar da morte. Porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando. A morte me persegue quando acorde. A morte sempre persegue quem amo. A morte sempre persegue tudo que eu construo. A morte sempre persegue o Neo. No final da batida. E é por isso que eu destruo. Porque tudo que eu faço eu faço com vida. Tudo que você faz você se convida. Só que na verdade você não é meu concorrente. Tudo bem. Eles podem gritar. Porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque. Meu mano você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira. A morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar. Coragem ela teve. Eu só não deixei. Eu mandei buscar. Igual o Neo. Veio lá do Rio de Janeiro. Mas agora eu te boto no seu lugar. Ei. Cê entendeu pô. Todos anjos to cantando ao meu redor. Mas nenhum deles cantaram a canção da morte. Porque no final eu não posso mais correr só. Uaaaaa. Cê falou aberto. Só falou merda. Não importa quanto time é sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar. Se acha melhor né. É questão de se achar. É uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou é. Esse nível é tão incrível. Como você acompanha e se apanha junto com o beat. Uou. Voltou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não. Era só tudo rimando. Isso são quatro versos mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência. Se eu botar o pé no acelerador. Cê sai dessa cidade. Uou. Realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo o piloto da Nasa. Uou. Cê não é um modo de páscara. Tá ligado mano que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyling tá muito além da Nasa. Mano tô a passos a sua frente. Você não tem potência meu mano. Você não é foguete. Até porque cê sabe cê não é um freestylero. Você pode se achar o cara mais foda de tudo. Eu sou Sputnik. Pô eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik cê chegou primeiro. Na 12 eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da Nasa. Os menor gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE. Se eu tô de naveira é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o coro tá dançando. Marco tá falando merda. Mas tá lá pra baforar. Tá bom pra baforar. Tá ligado pode pá. E o cara chega assim só tá lá pra afilar. Você pode falar mas não em banco. De R.E. Eu sou foda. Empina banco do pé no banco. Empina moto com dois pés no banco. Dudu empina moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com razão. Enquanto vocês iam perguntando. Se tinha um lão de 5 e era da rara. Então não tá. Dudu se tá marcando. De todo que a roupa é outra rapaz. Porque o papa é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho. Porque é da ponte pra cá. Eu passo pegar minha mato mano. Não importa meu amigo. Eu tô passando nessa porra. Faço drift a lama. Você falou que tá mais pro motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo. Você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma. E você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga. Pistola com lumeração raspada. É aquele famoso cara. Que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa. E a policia até hoje não viu nada. É. 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 É.